O próximo lote é o 35, é um Chevrolet Cruze LT, 2017, modelo 2018, eu inicio com lances a partir de 46.100, 46.100 eu tenho como lance pelo Cruze, eu tenho 46.100, 46.600, 47.100, 47.100 no Cruze eu tenho como lance 600, 47.600, 47.600, 47.600 pelo lote 35, eu tenho 48.100, 48.600, 48.600, 49.100, 49.100 Chevrolet Cruze LT 2017, modelo 2018, lote 35, é um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático por 49.600, 49.600, lote 35, eu tenho 49.600, 50.100 no Chevrolet Cruze eu tenho 50.100 e preciso mais, 50.100, 50.100, 50.100 pelo Chevrolet Cruze, lote 35, alguém mais tem interesse em fazer uma oferta superior a 50.100 pelo Cruze, 50.100 a oferta, alguém mais? 50.100, 50.100, vou pegar uma oferta condicional. Passamos ao lote 36, temos uma BMW, uma 320i Active Flex, 2014, modelo 2015, eu tenho um lance de 60.800, 60.800 da BMW, eu tenho como lance 61.300, 61.300 da BMW, 320i Active Flex, 2014, modelo 2015, é um lote 36, é um veículo completo com ar, vidro, direção, câmbio automático, eu tenho um lance para 61.800, 61.800, eu tenho pela BMW e preciso ainda mais para poder vender, 62.300, 62.300 do lance da BMW, eu tenho 62.300 e preciso mais, 62.300 do lote 36, alguém mais? 62.300, 62.300, eu tenho alguma oferta, vou pegar um lance condicional, alguém mais sem interesse pela BMW, 62.300, vou pegar uma oferta condicional. Passamos ao lote 110, Jeep Renegade, 2015, modelo 2016, Renegade, lote 110, oferta de 43.400 online, 43.400, 900, 43.900, alguém mais? 43.900, eu tenho como lance 44.400, 44.400, eu tenho no online 44.900, 44.900, eu tenho como oferta e já posso vender, 44.400, 45.400, 45.400 no lote 110, uma, 45.900, 45.900 pelo lote 110, uma, 45.900, 45.900, duas, 45.900, senhores, alguém mais? 46.400, 46.400 pelo Renegade, uma, 46.400, duas, 46.400, vendido. 129, Mercedes-Benz GLA, 250, número 2015, por 77, 77 mil, 77 mil reais na GLA, eu tenho 77 e vou vender, 77 mil, 78 online, 78 online, 79, 79 mil, 79 mil reais pelo lote 129, eu tenho 79, 79 mil, uma, 79 mil, 79 mil, 81, 81 mil, 81 mil, 81 mil reais, alguém mais? 81 na Mercedes, uma, 81 no lote 129, 82 online, 82 online, 82 online, na Mercedes eu tenho 82, 83, 83 mil, 83 mil, alguém mais? 83 mil reais, uma, 84, 84 mil, 84 mil, 84 mil reais, 85, 85 mil, 85 pelo lote 129, uma, 85 mil na Mercedes-Benz, duas, 85 mil reais, 84. onde eu tenho 82, que eu tenho 86, qualidade online, 85, 84, 85 Euro, 81 mil, 84 mil, 84, 87 mil, 84, 87 mil, 85, 85 online, 84 mil, até 65, 88, 85 bottle, 85, 84, 85 mil, 85 claro, 85, 85, 85, 85, 85, 75, 85, 85, 85 25.300, uma, 25, 25.800, 25.800 oferta online, eu tenho 25.800, 25.800, uma, 25.800 oferta online, duas, 26.300, 26.300 e quanto mais eu tenho 26.300, 26.300, uma, 26.300, duas, 26.800, 26.800 e quanto mais eu tenho 26.800, 26.800, uma, 26.800, duas, 26.800, alguém mais, 26.800, vendido. Vamos para o lote número 228, lote 228 nós temos um Volkswagen Jetta Variant, era em 2009, modelo 2009, tem oferta no valor de 17.400, 17.400 e quanto mais eu tenho 17.400, 17.400, os senhores eu tenho, a Volkswagen Jetta Variant, modelo 2009, 17.400, os senhores eu tenho, era possível ir um pouco mais, tem agora 17.900, 17.900 e quanto mais eu tenho 17.900, 17.900, os senhores eu tenho, vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, tem agora 18.400, 18.400 e quanto mais eu tenho 18.400, 18.900, 18.900 e quanto mais eu tenho 18.900, 18.900, os senhores eu tenho, era possível ir um pouquinho mais, 18.900 e eu vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse? Última oportunidade, os senhores eu tenho agora 19.400, 19.400, os senhores eu tenho, era possível ir um pouquinho mais, 19.900, 19.900, os senhores eu tenho, eu preciso de apenas mais uma oferta para poder vender, 19.900, 19.900, é condicional, mas entrando apenas mais um lance, eu já fico autorizado a venda, senhores, tem agora 20.400, eu estou autorizado a venda, 20.400, uma, 20.400, duas, 20.400, senhores, alguém mais, 20.400, vendido, obrigado. Próximo lote 242, BMW 320, Active Flex 2014, mudou 2015, BMW lote 242, eu inicio com lances a partir de 60.000, 60.000 reais, a BMW 320, Active Flex 2014, modelo 2015, lote 242, eu inicio com 60, 60, 60, 60, 500, 60.500, é BMW 320, Active Flex 2014, modelo 2015, eu tenho uma oferta para 60.500 e preciso ainda mais da BMW, 60.500, 60.500, 60.500 pela BMW, eu tenho como lance e preciso evoluir mais para poder vender, 60.500 a oferta, senhores, alguém tem interesse em fazer um lance superior a 60.500? Alguma oferta pela BMW? Deixamos em aberto.